Nietzsche sustenta que não é no espaço público que as mulheres devem se exprimir. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma entrevista aqui no Prazer Carnal. Começo pedindo a você que se inscreva para que você continue ajudando o canal a crescer e que você seja notificado das novidades que acontecem por aqui. Ative as notificações, se inscreva, colabore para que a gente continue trazendo pessoas, ideias e debatendo coisas muito interessantes. Prazer Carnal. Hoje nós recebemos uma pessoa especialíssima, professora Scarlett Martin, é titular de Filosofia Contemporânea na USP, tem mais de 18 livros no Brasil, a maioria sobre Nietzsche, mas hoje tem um pequeno déjà vu aqui. Nós lançamos, há algum tempo, um vídeo com a professora Scarlett Martin falando sobre Nietzsche. O vídeo foi um sucesso extraordinário e hoje, além de ter oportunidade de falar de novo sobre o tema Nietzsche, nós temos ainda o livro. O livro aqui que a professora Scarlett está lançando, Nietzsche e as Mulheres. Nietzsche e as Mulheres, da editora Autêntica, faz uma reflexão sobre um dos temas fundamentais na obra de Nietzsche, que são as relações dele com o feminino, todo o senso comum que se construiu a partir de frases retiradas do seu contexto e a professora Scarlett foi fundo na pesquisa sobre Nietzsche e as Mulheres. Mas eu quero dar um dado muito interessante. O nosso vídeo anterior, de junho de 2020, julho de 2020, desculpe, foi visto por 61,4% de homens e 38,6% de mulheres. Se nós mantivermos essa divisão por gênero, já temos aqui um campo bom para discutir Nietzsche e as Mulheres. Em primeiro lugar, professora, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o convite para falar. E agora, com obra nova, a gente não diz ser o último livro, porque dá azar, a gente diz o mais recente. Muito obrigado, professora Scarlett. Cabe a mim agradecer você, Carnal, por essa oportunidade de uma nova conversa. Esteja certo, estejam todos e todas certos, de que, para mim, é uma enorme satisfação continuarmos o nosso diálogo. E eu queria dar mais dois detalhes curiosos sobre o nosso vídeo há dois anos. Elogios enormes ao seu conhecimento, já nacional e internacionalmente consagrado, sobre Nietzsche, obviamente. Mas também um dado que talvez tenha lhe passado, talvez sem tanta importância, mas muitos dos nossos fãs disseram que adoraram sua voz. Escreveram que voz dessa mulher, que voz. Então, além do conhecimento, do cérebro, da pesquisa, de uma vida dedicada à obra do filósofo Friedrich Nietzsche, nós temos ainda a voz da professora Scarlett encantando o público. Você não imagina a alegria que isso me traz? Porque, na verdade, em Nietzsche, forma e conteúdo são indissociáveis. Então, eu espero que apreciem também o conteúdo que lhes trago. Bem, a obra retrata a relação de Nietzsche com as mulheres, escritos, comportamentos, dados biográficos, que eu tive o prazer de ler o livro. Como é que nós chegamos, como é que a senhora chegou a esse recorte? Quais são os andanhos da construção desta obra, Nietzsche e as mulheres? Na verdade, a ideia do projeto, ela me veio em 2001, portanto, há mais de 20 anos. E ela me chegou da seguinte maneira, toda vez que eu fazia uma apresentação pública, fosse dentro de uma sala de aula, ou uma palestra, uma conferência, um coloquio, pouco importa, não sei se toda vez, mas, frequentemente, me perguntavam o que eu pensava das considerações de Nietzsche sobre as mulheres que escrevem livros. E como este, Nietzsche e as mulheres, é o meu vigésimo primeiro, eu pensei que, em algum momento, eu teria de me haver com essa questão. Então, o projeto surge em 2001, e em 2003, eu dou mais um passo. E eu dei um curso, lá na USP, sobre uma série de parágrafos, de para além de bem e mal, 10 parágrafos, do 230 ao 239, onde Nietzsche vai criticar o movimento, então nascente, o movimento de emancipação feminina. Aliás, esta série de parágrafos é o que mais se conhece no Brasil. Mas tem muita coisa a mais de Nietzsche sobre as mulheres. O tempo foi passando, o senhor sabe muito bem que, na verdade, nós, ligados à universidade, somos sempre tomados por uma série de solicitações, as mais diversas, até que, em 2017, 2018, na verdade, eu tive a oportunidade de um tempo sabático e me mudei para Paris, onde, ao longo de algumas estadas de pesquisa científica, eu pude me dedicar inteiramente a essas questões. E este projeto, ele veio à luz, num primeiro momento, a partir da Biblioteca Nacional de França, a partir da BNF, foi de dentro da biblioteca, que eu escrevi Les Ambivalences de Nietzsche, Tipes, Images et Figures Femininas. As Ambivalências de Nietzsche, Tipos, Imagens e Figuras Femininas, um livro que veio a ser publicado em abril do ano passado, abril de 2021, pelas Editions de la Sorbonne. Muito bem, mas entre o livro em francês e o livro que agora é lançado, há uma série de diferenças. E eu começo, evidentemente, por trazer um grande desafio que se apresentou para mim, que consistiu, precisamente, em traduzir para a minha própria língua, para o português, um livro que eu havia escrito em francês. Mas não se tratou de uma mera tradução, porque, como o próprio título do livro francês indica, As Ambivalências de Nietzsche, lá, num livro publicado na França no ano passado, eu enfatizava, precisamente, essas ambivalências. Eu trago uma delas apenas. Nietzsche critica, de forma veemente, as mulheres humanas, para usar uma expressão dele, humanas, demasiado humanas, e insiste em expressar a sua estima por aquelas que só existem na imaginação. Então, temos aí, já, uma primeira ambivalência. Talvez tenhamos a oportunidade de falar de outras ambivalências. E, na verdade, já, no primeiro livro em aforismo que Nietzsche publicou, isto foi em 1878, não, o primeiro livro dele, de fato, foi O Nascimento da Tragédia, mas ele adota o estilo aforismático em 1878, e este primeiro livro em aforismo, Humano Demasiado Humano, já nele, nós vamos encontrar um capítulo inteiro dedicado à questão da mulher. Um capítulo que se intitula A Mulher e a Criança, onde Nietzsche vai dizer que, na verdade, caberá à mulher acompanhar o esposo e cuidar dos filhos. Muito bem, damos mais um passo. A Gaia Ciência, em 1881, Nietzsche passa, na verdade, a tratar aí de diferentes configurações do feminino, e passa, na verdade, a trazer, de alguma forma, esse descompasso entre as mulheres humanas e as mulheres imaginárias. Esse descompasso vai estar inteiramente presente em Assim Falava Zaratustra, nas três primeiras partes de Assim Falava Zaratustra, que é um livro notável, nós todos sabemos, é extraordinário esse livro, e o que Nietzsche nos traz nesse livro? Ele atribui um papel extremamente importante às mulheres, porque serão a sabedoria, a vida e a eternidade, que vão encarnar, que serão os porta-vozes das principais ideias de Nietzsche. Assim, Nietzsche e Zaratustra, não é? Nós podemos até dizer que Zaratustra é, de certa forma, o alter-ego, entre aspas, porque não tem muito ego em Nietzsche, mas, enfim, o alter-ego de Nietzsche. E Zaratustra será cúmplice da sabedoria, dançará com a vida e declarará o seu amor à eternidade. Daí nós vemos a importância destas mulheres, entidades abstratas, não há dúvida. Mas também no Zaratustra, Nietzsche dirá que será preciso colocar as mulheres humanas no seu devido lugar, que elas não se atrevam a reivindicar os seus direitos. E esta ideia será perseguida em Paralém de Bem e Mal, agora estamos em 1886, nessa sequência de parágrafos a que eu me referi, em que Nietzsche vai criticar mesmo, de forma veemente, o movimento de emancipação feminina. E mais, se a sua crítica às mulheres que querem se emancipar é veemente, o seu combate contra as mulheres que escrevem os livros, este combate será implacável. Se em um humano demasiado humano, Nietzsche considera que a mulher pode contribuir para a formação das gerações por vir, ele não deixa de intitular esse capítulo A Mulher e a Criança. Esse título revela vários aspectos da posição que assume. Colocando os dois substantivos lado a lado, ele dá a entender que a mulher tem a mesma condição que a criança no contexto social. Nenhuma, nem outra, poderão igualar-se ao homem. Quer mostrar ainda que o domínio de atividade da mulher se restringe ao lar. A ela cabe acompanhar o esposo e cuidar dos filhos. E assim, isto vai continuar até os últimos escritos, os escritos de 1888, em particular, O Crepúsculo dos Ídolos. Portanto, eu falava que havia uma diferença entre o livro francês e este livro agora, Nietzsche e as Mulheres, publicado pela Autêntica. É que neste livro, na verdade, ao retomar o meu próprio texto e traduzir o texto para o português, eu revi todo o meu percurso ao longo daquele trabalho. É claro que eu fiz ajustes em atenção ao leitor brasileiro, ajustes de caráter bibliográfico, eu expandi o texto, mas eu, sobretudo, me dei conta que das ambivalências Nietzsche passava efetivamente a exclusão. A exclusão das mulheres do espaço público. Então, a tônica, digamos assim, ela mudou. Eu passei das ambivalências a um Nietzsche conservador. E como tal, não é ambivalente, ele é declaradamente conservador. É interessante, não é? E é interessante, posto que é uma declaração, talvez de um Nietzsche inserido no século XIX mesmo. Um homem XIX, que é um século misógino, por excelência, como quase todas as épocas. Uma das tônicas do seu texto, que eu anotei, é que Nietzsche teria se comportado como um filósofo em relação às mulheres. Como é que se explica a ideia? Porque na nossa cabeça, um filósofo é alguém que pensa e critica. E Nietzsche está aceitando um legado misógino quase que pronto. Ele é um filósofo. No seu texto, como é que Nietzsche é um filósofo em relação às mulheres? Na verdade, eu queria aproveitar esse momento para tratar um tanto da minha forma de proceder. Porque essa minha forma de proceder, que nós poderíamos chamar de metodologia, se quisermos, no trato com o texto de Nietzsche, ela vem desde o meu doutorado, lá atrás. É melhor não lembrar a data, talvez, não sei, mas, digamos, publicada em 1990. Bem, então, na verdade, me parece realmente muito importante nós sempre contextualizarmos o que Nietzsche escreve, o que ele afirma. Então, eu comecei por fazer todo um levantamento de todas as passagens na obra publicada, nos livros de Nietzsche que foram publicados, um levantamento de todas as passagens em que Nietzsche se expressou sobre as mulheres. E eu comecei, então, com isto que nós chamamos de leitura imanente, esse corpo a corpo com os textos, diretamente um corpo a corpo com os textos. Eu comecei com uma leitura cronológica, com o humano demasiado humano, a Gaia Ciência, assim falava Zaratustra, para além de bem e mal, o crepúsculo dos ídolos, enfim, esse contexto. E, portanto, se tratava de contextualizar, justamente, estou dizendo contexto, porque cada frase, cada passagem precisava ser contextualizada. Onde Nietzsche escreveu? O que vem antes? O que vem depois? Se trata de um capítulo, de um parágrafo, enfim, qual é o contexto dentro da própria obra de Nietzsche? E aí eu me dei conta de que as observações de Nietzsche sobre as mulheres não refletem preferências pessoais, não refletem meras opiniões, não são digressões esparsas na obra. Não. Elas fazem parte do empreendimento filosófico de Nietzsche. Isso significa que eu tive, necessariamente, de relacionar relacionar o que Nietzsche fala sobre as mulheres com os temas centrais da sua filosofia. Assim é que este livro sobre Nietzsche e as mulheres traz necessariamente dentro dele também os temas centrais, a abordagem dos temas centrais da filosofia Nietzsche. Por exemplo, perspectivismo e experimentalismo, o combate à filosofia dogmática, a noção de vontade de verdade, o conceito de vontade de potência e a noção de força, a ideia de amor fati, a crítica às ideias modernas e a decadança, o pensamento sobre o eterno retorno do mesmo e o conceito de vontade de potência, sem sombra de dúvida. Ou seja, trago aqui os temas centrais da filosofia nietzscheana que se acham presentes no livro, necessariamente, porque se tratava de contextualizar, como eu dizia há pouco, as considerações, ou melhor, as observações de Nietzsche sobre as mulheres. E ao proceder dessa forma, eu tomei, então, Nietzsche como filósofo, ou seja, eu recusei duas abordagens distintas, a abordagem psicológica e a abordagem sociológica. A abordagem psicológica, enfim, algumas vezes, falando sobre Nietzsche e as mulheres, havia quem dissesse não, mas Nietzsche se deu muito bem com mulheres emancipadas, como, por exemplo, a Lúcia Lomé, etc. Sem dúvida, não tenho dúvida a esse respeito, não é? Mas, o que Nietzsche escreve sobre as mulheres emancipadas é de outra ordem, tem um outro teor. Por isso, então, a mim me parece que a vida não explica a obra. A obra fala por si só. Seria muito difícil nós adotarmos essa abordagem psicológica, porque quem é este Nietzsche que escreve? O que estava acontecendo com Nietzsche quando escreveu, por exemplo, o primeiro capítulo, o primeiro capítulo? Não, o capítulo A Mulher e a Criança do primeiro livro em aforismo, o que acontecia com Nietzsche na sua própria vida, naquele momento em que escreveu o humano demasiado humano. Há quem diga, por exemplo, que Nietzsche manifestou uma certa, uma certa, digamos, mais do que desconfiança, uma má vontade para com as mulheres, justamente porque na infância dele, ele viveu numa casa povoada por mulheres. Assim que o pai, o pastor Karl Ludwig Nietzsche, veio a falecer, pastor que atuava lá na paróquia de Höcken, então a viúva, Francisca, se mudou com os dois filhos, o Frederich e a irmã Elisabeth, para a casa da família em Nauberg, uma casa habitada, além da mãe e da irmã, habitada pelas tias, pela avó, etc. Bem, há também quem diga que esta reticência que Nietzsche tem em relação às mulheres se deveria a um componente latente ou manifesto, um componente homossexual da sua personalidade. No meu entender, tudo isso são clichês, na verdade, nada disso explica o teor filosófico das considerações de Nietzsche sobre as mulheres. Há quem diga, por exemplo, que Nietzsche se voltou contra as mulheres depois da ruptura com a Lúcia Lomé. E daí eu lembro que Nietzsche escreve sobre as mulheres já em 1878 e ele só veio a conhecer Lúcia Lomé em 1882. São ideias que fazem parte, insisto, do seu próprio projeto filosófico. Bem, falávamos aqui da abordagem psicológica, podemos falar também da abordagem sociológica. Sem dúvida, eu tenho a impressão de que a segunda metade do século XIX, talvez todo o século XIX, mas a segunda metade do século XIX na Alemanha, na verdade, nós temos aí uma atmosfera bastante pesada na Europa, de modo geral, não é? Tanto que Nietzsche vai ser, num outro momento, talvez eu volte a este ponto, num outro momento, vai ser muito festejado por arejar essa atmosfera pesada, vitoriana, vilianiana, etc. No entanto, na época de Nietzsche, nós vamos encontrar outros pensadores de peso, e eu diria que tem tanto peso de uma certa forma quanto o próprio Nietzsche, que pensam de outra maneira. é o caso de John Stuart Mill. John Stuart Mill deixou uma obra importante, introduziu uma nova corrente filosófica, que foi o utilitarismo, e John Stuart Mill tem vários escritos em favor não só do sufragio universal, o direito das mulheres de votarem, mas escritos que apoiam as feministas da época. Aliás, ele se casou com a Harriet Taylor Mill, a Harriet Taylor, uma feminista, e escreveu, essa parte é mais importante para mim, que tenha se casado ou não, enfim, tenho a impressão de que pode ser apenas um detalhe, mas ele escreveu e assinou com a Harriet Taylor Mill textos de caráter feminista. Então, na verdade, por essa razão, eu preferi considerar Nietzsche como filósofo, efetivamente. Então, não se tratava para mim de salvar o indivíduo Nietzsche, nem de condená-lo, nem de absolvê-lo, mas ver efetivamente o que ele tinha a nos dizer. É interessante, porque existe um senso comum, Sra. Scarlett, que é Nietzsche como misógino. Este é o senso comum, especialmente aquelas frases traídas sobre usar do chicote se fôssemos tratar com as mulheres e assim por diante. É absolutamente senso comum ou nós podemos jogar este rótulo sobre Nietzsche, um filósofo tão importante? Ele era, como tantas pessoas no XIX, um misógino. Muitíssimo, obrigada por esclarecermos juntos esse ponto. É um ponto realmente muito importante. Na tarefa filosófica, nós sempre temos de uma forma ou de outra de, enfim, de nos afastarmos do senso comum. É nisso que consiste a tarefa filosófica de reflexão. Bem, então, na passagem do século XIX para o século XX, Nietzsche era visto por um lado como, eu até antecipei há pouco, como aquele que veio arejar um tanto aquela atmosfera pesada, etc. Ele foi tomado sobretudo pelas vanguardas, as vanguardas artísticas, literárias, etc. Mas não só, ele foi tomado também pelos movimentos emancipatórios, nacionais até, e sem dúvida geracionais, eram os mais jovens que queriam, que queriam, que queriam ver na filosofia Nietzsche uma filosofia libertadora. Muito bem. E havia, evidentemente, aqueles que diante desta efervescência cultural que estava acontecendo em torno do nome de Nietzsche, aqueles que queriam, que queriam, achavam que era fundamental, de fundamental importância, que queriam advertir o público a não levar em conta Nietzsche, porque ele podia colocar em risco a própria ordem social. Bem, passadas algumas décadas, em meados do século passado, por volta de 1950, nós vamos encontrar, então, alguns estudiosos de Nietzsche, estudiosos muito sérios da filosofia nietzschana, eu tenho um aqui em mente, que é o Kaufman, que vai dizer que Nietzsche é misógeno, mas que não vale a pena entrar em contato com os textos dele sobre as mulheres. É mais prudente deixar esses textos de lado, porque eles não estão à altura da filosofia de Nietzsche. Bem, esta ideia, ela continua, durante algum tempo, a visejar, eu acho que até hoje, de uma certa maneira, ela está presente aqui, aqui entre nós, e o que eu diria a respeito, não, eu não acredito que Nietzsche seja misógino, que ele tenha ódio, aversão às mulheres, ódio pelas mulheres, que esse, até onde me parece, é o verdadeiro sentido da palavra misógino. Não, não me parece que Nietzsche seja efetivamente misógino. Não, ele é um conservador. Mas ele é um conservador não só no que diz respeito às mulheres, também no que diz respeito às questões de caráter político. Então, assim como os estudiosos de Nietzsche deixaram de lado as suas observações sobre as mulheres durante muito tempo, porque não queriam lidar com esse aspecto da filosofia nietzschiana, os comentadores de Nietzsche deixaram de lado depois da Segunda Grande Guerra as observações, digamos, de caráter social e político de Nietzsche. Há vários textos em que Nietzsche vai falar sobre democracia, socialismo, anarquismo. Há textos contra a democracia, o socialismo e o anarquismo. Há textos em que Nietzsche vai falar a favor da escravidão. Há textos em que Nietzsche vai trazer elementos eugenistas nas suas considerações. Eu não estou dizendo com isso que Nietzsche era a favor da raça ariana. Seria muito simplista. Isso foi uma apropriação evidentemente do nacionalsocialismo. E foi por causa dessa apropriação feita pelo nazismo que os comentadores, os estudiosos deixaram de lado os textos mais problemáticos de Nietzsche, mais polêmicos de Nietzsche. E agora eu tenho a impressão de que nós temos condições de voltar a esses textos. Tanto os textos em que Nietzsche fala sobre as mulheres, como os textos em que Nietzsche fala sobre questões políticas, questões sociais, etc. E hoje nós temos condições de trazer a cena sem desmerecer o caráter iconoclasta da filosofia nietzscheana, nós podemos trazer a cena um Nietzsche conservador. E por que razão? porque se por um lado na verdade Nietzsche vai se por um lado na verdade Nietzsche vai fazer um diagnóstico absolutamente brilhante a meu ver dos valores que orientam a nossa conduta, os valores que marcam a civilização ocidental, esse diagnóstico é absolutamente brilhante a meu ver, isso não impede que ele seja conservador nas suas posições. E no que diz respeito à mulher, Nietzsche deixa muito claro o lugar que ela deveria ocupar na sociedade. Como eu já antecipei aqui, acompanhar o marido, cuidar dos filhos, dirá Nietzsche no Humano Demasiado Humano. E assim falava Zaratustra, ele dá um passo além, gerar corpos robustos em que o caráter do pai esteja presente. E depois nós sabemos nos textos posteriores a Zaratustra, Nietzsche fará o quê? Ele vai elogiar as peculiaridades femininas. O belo, o suave, o lúdico, essa capacidade de acalmar o homem nas suas preocupações, de realizar os desejos mais agradáveis que porventura ele venha a ter. Enfim, corresponder inteiramente àquilo que o homem espera dela, mulher. Nietzsche sustenta que não é no espaço público que as mulheres devem se exprimir. a favor dessa posição não hesita em alinhar vários argumentos. Em humano demasiado humano, por exemplo, afirma que as mulheres se interessam bem mais por pessoas do que por causas. Com isso, quer enfatizar a propensão que elas têm em se deixar guiar bem mais pelos afetos do que pelos argumentos. Quando se mostram favoráveis a uma causa, por ela imediatamente tomam partido. Donde se segue que é muito perigoso confiar-lhes a política e certos ramos da ciência, por exemplo, a história. Pois o que haveria de mais raro do que uma mulher que de fato soubesse o que é ciência. Iludindo-se a si mesmas, as mulheres pretendem interessar-se pelo conhecimento científico, mas nem sequer fazem ideia do que significa tal pretensão. Enganando os que a cercam, elas pretestam ser capazes de se dedicar à ciência, mas no fundo nada mais fazem do que ocultamente menosprezá-la. os filósofos como a senhora têm uma inclinação natural às ideias, às abstrações. Os historiadores como eu têm uma tendência à terra, aos indivíduos e ao específico. E é por isso que o diálogo da filosofia com a história é tão bom. Estou pensando nas ideias de Nietzsche, mas estou pensando agora na figura de Luz Salomé, esta russa barra alemã, com quem Nietzsche formaria um trisal. Esse trisal dele, do amigo da Luz Salomé, talvez esteja na base, afinal, a relação dele com Luz Salomé está no momento da produção de grandes livros de Nietzsche. Então, a figura de Luz Salomé, com quem ele tem a icônica foto chicoteando os dois homens do trisal. Quem é Luz Salomé nessa obra? Quer dizer, dá para notar essa influência? Ela é uma entidade, é um Geist que está sobre a obra de Nietzsche. Quase todo mundo disse isto. Quem é esta mulher em Nietzsche, na obra dele, a influência sobre Nietzsche? Eu tenho a impressão de que Luz Salomé deve ter sido uma mulher extraordinária. Não só pelo comportamento dela, mas por tudo aquilo que ela escreveu. Inclusive, recentemente, muito recentemente mesmo, eu estava relendo um texto da Luz Salomé que foi publicado só em 1910, que se chama O Erotismo. É absolutamente fantástico. Ela morreu em 1937, Nietzsche morreu em 1900, ela durou quase uma geração a mais do que Nietzsche. Ela podia acompanhar até o nazismo no poder. Aliás, eu sempre pensei que minha avó podia ter tomado um chá com a Luz Salomé. Minha avó de 1908 podia ter tomado um chá junto. Um texto sobre erotismo. Não conheço. Ela é avançada nas ideias. Muitíssimo. É muitíssimo interessante esse texto. Em que ela desvenda também diferentes figuras do feminino, diferentes configurações do feminino. E está nos Luz daquilo que Nietzsche fala sobre as mulheres. Mas voltemos lá. Voltemos àquela tarde de abril de 1882, quando Nietzsche conhece Salomé na Basílica de São Pedro, em Roma. Ela fica decepcionada e achou que ele seria inflamado. Seria uma pessoa que encontra um homem menos chamativo pessoalmente do que... Tímido. Tímido. Ao que consta muito tímido. Não é? E, na verdade, a relação que se estabelece entre eles é a seguinte. Nietzsche tem cerca de 38 anos. Luz Salomé é muito mais jovem. Muito mais jovem. Na verdade, Luz Salomé tinha deixado a Rússia com a mãe e estava percorrendo diferentes regiões da Europa e queria se cultivar, queria, na verdade, progredir aí com os seus estudos. Então, Nietzsche espera de Luz Salomé uma herdeira, uma discípula. Aquela que viria levar adiante as suas próprias ideias. É o momento em que Nietzsche está às voltas com o seu grande insight sobre o eterno retorno do mesmo. ele está às voltas com o seu Zaratustra. Enfim, está mais ou menos aí, nesse momento, às voltas com o seu livro mais dileto e com o pensamento, enfim, que ele mais apreciava. Bem, então, Luz Salomé está jovem, poderia ser formada por ele e poderia levar adiante as suas ideias, levar adiante a sua filosofia. e Luz via neste homem, via no Friedrich, alguém que pudesse contribuir para a sua formação, que pudesse justamente dar a ela aquilo que ela buscava, que era, como eu disse, enfim, entrar aí pela literatura, pela filosofia, coisa que ela veio fazer, efetivamente, ao longo da sua vida depois. tanto escreveu textos de caráter literário como textos, eu diria, por que não, de caráter filosófico. Mas, bem, e a coisa não se dá, não ocorre, não ocorre, as coisas não funcionam. Não funcionam muito por conta da intromissão da Elisabeth, da irmã de Nietzsche, que Nietzsche havia apelidado a virtude de Náomburg, virtude de Náomburg, porque era, na verdade, uma solterona, etc., naquele momento ainda, e estava muito preocupada com a reputação do irmão, como este irmão agora estava aí em contato com uma jovem que tinha uma independência de comportamento jamais vista nos países europeus. a Elisabeth vai procurar, inclusive, expulsar a Lússia Lomé da Alemanha, etc. E a Lússia Lomé, na verdade, depois acaba se instalando em Berlim e Nietzsche, que havia feito, através do amigo Paul Rê, um pedido de casamento a Lússia Lomé, recebe uma negativa, há uma separação e ele chega a escrever esta noite eu fumarei ópio até morrer. Muito bem, mas ele se refaz e continua também levando adiante o seu projeto filosófico. Mas o que interessa para nós é que esta figura extraordinária que foi Lússia Lomé, esta mulher emancipada efetivamente, que não se deixava levar, não se deixou levar em momento algum pelos preconceitos da época, não foi a única mulher extraordinária com quem Nietzsche conviveu. É bem verdade que a relação com Lússia Lomé foi muito breve, mas ele teve relações de amizade muito mais longas com uma outra figura feminina que eu gostaria de trazer aqui e que é alguém igualmente excepcional, que é a Malvida von Meisenburg. Malvida von Meisenburg é uma mulher mais velha do que Nietzsche, na verdade, feminista e militante. em 1840 ela funda uma comunidade livre em Hamburgo. Em 48, naquele momento dos acontecimentos revolucionários, ela se envolve e depois ela é obrigada a se exilar em Londres. em Londres ela tem contato com com, enfim, pensadores revolucionários e vários que participaram dos eventos de 48 e nos mais diferentes lugares e que tiveram de se exilar. e em 76 Nietzsche conhece Malvida von Meisenburg nas seguintes circunstâncias, no lançamento da pedra fundamental do Festspielhaus em Bayhäufe, ou seja, quando é lançada a pedra fundamental e começa a partir daí a construção do grande teatro de Wagner em Bayhäufe. A Malvida, ela era uma grande conhecedora da filosofia de Schopenhauer e, enfim, muito próxima de Wagner. E nós sabemos que em 76 Nietzsche está igualmente próximo tanto da filosofia de Schopenhauer, ele apreciava muito, quanto do próprio compositor Wagner, com quem ele veio romper depois. E mais para adiante ele virá a romper também com a Malvida von Meisenburg, mas bem mais para adiante por conta de Wagner. por conta do seu distanciamento em relação ao compositor. E em 76 a Malvida von Meisenburg lança um livro em três volumes, portanto um livro bastante volumoso, alentado, intitulado Memórias de uma Idealista, em que ela faz um balanço das suas atividades políticas. marcas. Bem, este livro deixou marcas em toda uma geração. Marcou, por exemplo, jovens suíças, e agora eu quero trazer só mais uma figura feminina deste hall de figuras femininas com quem Nietzsche conviveu e todas elas mulheres extraordinárias, que é a Meta Fonsalis. Meta Fonsalis na verdade ela vinha de uma família suíça aristocrática e contra os desejos da sua família ela decidiu estudar e decidiu ingressar na universidade, o que não era muito fácil para as mulheres. As mulheres só tinham acesso a umas poucas universidades. Na verdade é um novo estilo de mulher que surge agora e que era com muito preconceito catalogado como as menes aquelas que imitavam os homens porque queriam fazer um curso universitário e abraçar uma carreira profissional. Então eram muito mal vistas. O livro de Malvida von Maisenburg é fundamental é determinante na vida da Meta Fonsalis que abraça a causa do feminismo rompe com a própria família acaba encontrando um trabalho como governanta para poder levar adiante os seus estudos e entra em contato sem dúvida com Nietzsche e frequenta Nietzsche em Sios Maria lá na Suíça e junto com a Meta Fonsalis outras como por exemplo outras todas essas moças não é da Universidade de Zurich que fazem lá Filosofia e Direito e que vão encontrar Nietzsche nos verões lá em Sios Maria nessa estância suíça e outras eu queria trazer mais dois nomes que são a a Reza von Schirnhofer e a Helena Druskovits ou seja Nietzsche teve contato com mulheres emancipadas se deu muito bem com elas isso não o impediu de escrever todas aquelas passagens que nós encontramos em Para Além de Bem e Mal por exemplo em uma aula de graduação essa lista de mulheres interessantes com Nietzsche parede Nietzsche um pegador quer dizer olha essa lista de mulheres fabulosas ao redor dele mas eu vou agora ampliar sociologicamente a mulher na sociedade tradicional aristocrática eu tomo como modelo a Ilíada de Homero é nada é um objeto masculino como na Ilíada as mulheres aparecem na sociedade industrial tem uma quebra da hierarquia as mulheres são a base da sociedade industrial são a mão de obra dominante nas fábricas da Alemanha da Inglaterra da França da Itália as regiões que Nietzsche oscilou há uma quebra de hierarquia existe uma nova classe média consumidora há mulheres literatas no século XIX algumas que inclusive vivem do seu trabalho Nietzsche está no meio dessa transformação sociológica e econômica da mulher então dá para pensar Nietzsche dentro desta quebra de hierarquia por exemplo do século XIX perfeitamente carnal perfeitamente na verdade há passagens em que Nietzsche dirá que depois da revolução francesa as mulheres elas começaram a se desfeminizar e essa desfeminização se deveu ao fato de que a mulher trocou a influência pela exigência de direitos ou seja era muito mais eficiente se as mulheres continuassem como aquelas mulheres dos salons franceses se as mulheres continuassem exercendo a sua influência sobre os homens como eminências pardas ali bem recolhidas etc mas não elas decidiram começar a exigir os seus direitos a quererem se equiparar com os homens e com isso se procedeu ao que Nietzsche vai chamar do grande enfeamento da Europa graças a essa desfeminização e o ponto central da crítica eu diria de Nietzsche ao movimento de emancipação feminina é a ideia de igualdade este é o ponto e aqui valeria nós esmiuçarmos um tantinho mais e vermos de que forma que Nietzsche concebe a igualdade a igualdade para Nietzsche é o nivelamento gregário Nietzsche dirá aos iguais o igual aos desiguais o desigual ou seja não se pode tomar todos os integrantes de uma sociedade como se fossem como se fossem seres humanos iguais não cada um tem as suas especificidades as suas características e assim por diante então há aqueles que devem exercer o mando e aqueles que devem obedecer e se nós chegamos dirá Nietzsche a esse absurdo de as mulheres quererem se equiparar aos homens e de os operários podemos trazer isto também e os operários começarem a exigir igualmente os seus direitos é porque aqueles que mandam não tem mais a ousadia de mandar ou seja é necessário que os donos das indústrias por exemplo mandem efetivamente cabe a eles exercerem o mando e assim também em relação em relação às mulheres é preciso que os homens exerçam o mando em relação às mulheres coloquem as mulheres nos seus devidos lugares para elas não se atreverem a reivindicar direitos então aqui a ideia de igualdade vai ser o ponto central da crítica à modernidade vamos chamar aqui de modernidade todo esse processo não é? de transformação social de transformação política transformação econômica que está acontecendo inclusive lá na Alemanha não é? embora Nietzsche não não vivesse muito na Alemanha ele tinha evidentemente ciência disso tudo lia os jornais mas está acontecendo em outros países da Europa também também está acontecendo ali em grande parte da Europa então é esta ideia que Nietzsche vai combater a ideia do nivelamento gregário e assim Nietzsche é este Nietzsche conservador mais uma vez que aparece se no que diz respeito ao diagnóstico quando ele trata dos valores ele é realmente extremamente inovador quando Nietzsche coloca a questão traz a questão para o âmbito político social enfim as suas observações no meu entender deixam muito a desejar mas e se deixa a desejar parece ser sempre uma cobrança do nosso ponto de vista baseado numa ideia de igualdade até do feminismo já feministas na época de Nietzsche a avó de Gauguin é uma feminista atuante nessa geração existem muitas pessoas falando de direitos desde a revolução francesa e até antes é anacronismo que aliás é o pior defeito para um historiador os historiadores podem cometer muitos exos mas o anacronismo é um defeito é um crime de lesa majestade na minha área é um anacronismo eu cobrar de Nietzsche uma posição feminista como a gente pode dizer ai Aristóteles defendia a escravidão então a obra dele não tem valor quer dizer eu quero que eu quero que Nietzsche tenha lido o segundo sexo de Simone Beauvoir o que seria uma impossibilidade histórica é simplesmente anacronismo eu querer que as opiniões dos filósofos sejam coerentes com os nossos valores atuais infelizmente ainda não de todo mundo eu gostaria de trazer aqui duas questões diferentes distintas uma delas de caráter metodológico eu acho que uma coisa é a gente trabalhar como historiador da filosofia então você vai aos textos você contextualiza os textos é esse corpo a corpo com os escritos do filósofo outra coisa é você trabalhar com a filosofia como uma caixa de ferramentas para pensar questões da atualidade o que os nossos amigos franceses fizeram muito bem Foucault por exemplo deixou muito claro nas suas entrevistas que o trabalho dele com Nietzsche era muito menos o trabalho de um comentador com um filósofo que ele estaria comentando muito menos não é nessa direção do que o trabalho dele era fazer o pensamento de Nietzsche ranger e usar o pensamento de Nietzsche como caixa de ferramentas como instrumento para pensar as questões da atualidade então é dessa perspectiva que eu vejo os escritos feministas que se apoiam em Nietzsche na verdade não são textos de história da filosofia não são textos que estão ali trabalhando com o que Nietzsche efetivamente escreveu mas são textos que estão trabalhando com aquilo que o pensamento Nietzscheano pode ensejar as reflexões que esse pensamento pode ensejar e eu trago aqui algumas ideias de Nietzsche que são preciosas para as leituras feministas e que são realmente muito interessantes e que podem ser usadas nessa direção isso não invalida evidentemente o que ele escreve sobre as mulheres humanas demasiado humanas bem Nietzsche é um grande crítico do essencialismo ou seja o tempo todo ele está pondo em questão a ideia de essência não há nada que seja essencial imutável eterno e igualmente ele é crítico da ideia de natureza humana que seria essencial não os homens não são todos iguais os seres humanos tem as suas diferenças enfim conforme a época o lugar etc só um pequeno parênteses aqui Nietzsche pensa como os moralistas franceses moralista no sentido técnico do termo não é eu estou pensando aqui em Pascal em La Rochefoucault em Chanfort que eram os aqueles que ele mais apreciava e em Standart também que ele tomava por ser um grande moralista muito bem e ao mesmo tempo em que Nietzsche lança no descrédito a ideia de natureza humana ele vai recusar a ideia de identidade feminina e isto é muito prezado pelos estudos feministas porque Nietzsche traz a cena uma pluralidade de configurações ele traz a cena as mais diversas facetas do feminino o que na verdade contribui para o próprio discurso para os discursos e práticas feministas ou seja ele concordaria com a ideia de que não se nasce mulher torna-se mulher da Simone Bouguá por não ser o essencialista perfeitamente perfeitamente nós seguimos até que um caminho bastante rigoroso graças a sua densidade de inserção no momento na cronologia da obra no século XIX ampliação semântica dos termos precisões conceituais até que um caminho bastante acadêmico e muito feliz agora vou convidar que a gente faça o que Nietzsche prometeu fazer que a gente se encha de ópio e a gente possa fazer uma viagem neste ópio se Nietzsche existisse em 2022 se Nietzsche tivesse redes sociais e ele postasse as frases tão ricas de aforiz que fazem sucesso até hoje nas redes sociais Nietzsche seria cancelado completamente depende das frases que ele viesse a postar se ele postasse por exemplo essas frases em que ele diz que não há essência não há identidade feminina que há são diferentes configurações do feminino eu tenho a impressão de que ele seria muito bem-vindo mas se ele postasse frases do tipo a mulher tem de se limitar a atender os desejos do homem talvez ele fosse cancelado mas se você me permitir eu queria trazer aqui na verdade duas frases sobre a capa do livro nós temos aqui a capa do livro perfeito aqui onde as ideias que nós apontamos aqui em pinceladas estão desenvolvidas então sobre essa linda imagem da capa do livro o que nós podemos dizer pois é e na verdade até gostaria de tornar público aqui o meu apreço pelo trabalho que foi feito com a editora autêntica porque eu fiz parte do processo o tempo todo então nós conversávamos como é que vai ser a capa eu disse não uma imagem de Nietzsche nem pensar sobretudo aquela em que ele está assim que já foi inúmeras vezes inúmeras inúmeras vezes apresentada essas imagens de Nietzsche elas sofrem e elas padecem de uma altíssima exposição uma imagem Nietzsche e Francisca a mãe Elizabeth a irmã mesmo Lússia Lomé Malvida enfim todas essas mulheres com quem ele conviveu também não porque não é exatamente um texto um livro biográfico bem então Nietzsche conservador na verdade neste livro eu vou de duas maneiras contra o mainstream por assim dizer eu me afasto eu me distancio de duas formas distintas do mainstream por um lado este Nietzsche que é sempre visto como um Nietzsche libertário que chegou até nós aí na década de 60 1960 1970 através da leitura de Foucault de Leuze não é dele que se trata se trata de um Nietzsche conservador e por outro lado este Nietzsche que é tomado como um interlocutor privilegiado pelas feministas também não é dele que se trata se trata de um Nietzsche que quer colocar a mulher no seu devido lugar como a imagem bem mostra ou seja também com essa imagem com essa defesa de família de margarina ou seja exatamente propaganda de margarina aí Nietzsche seria cancelado e haveria passeadas voltando a velha ideia de que existem mais Nietzscheanos do que leitores de Nietzsche aprofundando essa ideia você vai descobrir muito mais que acompanha o canal nesse livro agora indispensável o tijolo fundamental de quem quer pensar a obra de Nietzsche e a relação dele com as mulheres porque todas essas ideias fascinantes que a professora Scarlett Martin nos trouxe estão desenvolvidas no livro com citações de textos referências bibliográficas então este fluxo que nós tivemos aqui é apenas uma amostra de tudo que vocês vão encontrar nesse livro para poder falar sobre Nietzsche nós podemos ter ideias e ideias contraditórias nós temos que nascer da leitura em primeiro lugar da leitura aqui fica a recomendação deste canal e para todos que nos acompanham aqui acompanhem também o trabalho da professora Scarlett professora muito obrigado pela entrevista e muito obrigado por ter trazido tantas ideias para o nosso público que agora vai pensar de uma forma mais rica e complexa muitíssimo obrigada carnal pela oportunidade por essa conversa tão instigante insistindo na ideia de que não é dado às mulheres exprimir-se no espaço público sobre as ciências e menos ainda sobre a filosofia ou a política Nietzsche tentará fazer uma espécie de prognóstico da condição feminina em humano demasiado humano num parágrafo do capítulo A Mulher e a Criança ele começa por avançar a ideia de que com o correr do tempo nos três ou quatro países civilizados da Europa a educação poderá fazer das mulheres tudo o que se queira até mesmo homens assim as mulheres estariam em condições de adquirir todas as qualidades viris diante dessa situação imaginária o problema que se colocaria diria respeito sobretudo ao período de transição em que obtendo novos talentos e novas capacidades elas se entregariam a atitudes insensatas e injustas ao recusarem os costumes que respeitaram desde sempre as mulheres se poriam a exercer um poder sem limites perante esse desencadeamento de paixões só restaria aos homens a ira pelo fato de que todas as artes e ciências estariam inundadas e enlameadas por um diletantismo inaudito a filosofia seria assassinada e silenciada por um palavrório atordoante a política seria mais fantástica e partidária do que nunca em suma se o prognóstico Nietzscheano se confirmasse as mulheres cultas levariam a sociedade à plena dissolução com a s Grãi vamos ao nos vamos a a a a E aí